Para o signo de touro. Cadê os taurinos? Cadê os taurinos? Ai, coisa linda! Amém! Amém! Graças a Deus! Seguinte povo de touro, uma coisa eu vou dizer pra vocês. Vocês estão com instabilidade, mas é uma boa instabilidade, tá bom? Porque assim, não caiu aqui nenhuma carta do elemento de vocês, tá? Nenhuma carta do elemento de vocês. Mas, mas... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Só que tem o seguinte. Aqui caiu falando sobre multiplicação de bens, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre bênção divina. Pra não dizer que não caiu nenhuma carta aqui do elemento de vocês. Até caiu... Não, não é que caiu uma carta do elemento de vocês. Mas tem a ver aqui com a carta que fala sobre conhecimento. Na verdade, não é do elemento de vocês. Mas assim, ó. Aqui tá falando sobre conhecimento, sobre amplitude, sobre vocês não se limitarem. Sobre o universo estar entregando oportunidades pra vocês. Essa vai ser uma semana aqui, tá? Que eu vejo vocês se preparando pra algo, tá bom? Vocês se dedicando, vocês pensando assim... Hum... Como que eu vou investir o que eu tô recebendo agora, né? E o universo plantando coisinhas, né? Na cabeça de vocês, plantando ideiasinhas, tá bom? E, velho, ó. A prosperidade em pessoa. Tá? Dinheiro fluindo. Vocês vão estar muito leves. Vocês vão estar cheios de iniciativa. Muito comunicativos. Muito soltos. Muito libertos, sabe? Com leveza, com alegria, tá? E a coisa vai vindo, tá? E vocês assim, ó. Conhecendo literalmente o universo, sabe? Tipo, se expandindo. Para os taurinos aqui, questão solteiro. Gente, essa semana aí, ó. Não tem namoro, mas tem vocês conhecendo alguém, tá? E vocês ficando encantados. Não é nem apaixonados, mas assim... Vocês olhando pra essa pessoa e pensando assim... Caraca, tipo, tá tão gostoso isso que eu tô vivendo. E vocês aproveitando, tá? Vocês aproveitando isso. Aproveitando essa experiência, tá? É uma pessoa, pelo que eu tô vendo aqui, de muito conteúdo, tá bom? Uma pessoa que vai agregar na vida, tá? Para os taurinos, questão em um relacionamento. Gente, não tenho nem o que falar, tá? É alegria para os casais, tá bom? Prosperidade, felicidade, abundância nessa relação, tá? Os casais se conhecendo cada vez mais. Conversando sobre o futuro, tá bom? De uma maneira assim, ó. Tranquila. De uma maneira fluida. Sem estresse, tá? Para os taurinos, questão à procura de trabalho. Aqui é como se o universo estivesse falando pra vocês, olha... Investe aqui. Investe nesse estudo. Faz isso. Se dedica nisso, tá? Tem uma oportunidade muito boa chegando pra vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Ó, tem dois tipos de oportunidade. Tanto pra quem quer investir em algo próprio, quanto para quem quer, por exemplo, um trabalho CLT. Ah, pra quem vai estudar pra concurso público também, tá? Aproveita porque tá muito bom, tá? Então, pra galera aí que quer trabalho fixo, tem sim trabalho fixo, tá bom? Mas vocês têm que estudar, vocês têm que se reciclar, tá? E estudar coisas novas, tá bom? E assim, ó... Com relação a vagas de trabalho, procurem lugares das quais vocês não estão acostumados, tá bom? Trabalhos que envolvam a internet também, tá bem favorecido, tá? Para os taurinos que estão trabalhando, como eu falei, dinheiro não vai faltar pra vocês, tá? Várias oportunidades aparecendo aqui, muitos clientes aparecendo. Vocês tendo que expandir, mais uma vez, expandir esse conhecimento. Mas o que que é esse conhecimento? É porque o universo vai mandar aqui oportunidades, vai mandar novos clientes. E aí, vocês vão ter que conhecer esse cliente, vocês vão ter que conhecer as necessidades desse cliente. Vocês vão querer literalmente expandir, tipo, tá, agora já cheguei no... Aqui eu já conheço, aqui eu já sei, agora eu quero mais, né? E vocês vão querer mais, vocês vão indo atrás, porque vocês vão ver que vai abrir esse leque de oportunidades e vocês vão ver que vocês têm condições de atender mais, vocês têm condições de receber mais, tá? Então, aqui é conhecimento, amplitude, tá? Pra quem tá pensando em pedir um aumento, tá uma boa. Vamos agora para o signo de...